Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais uma edição do Boa Noite Goiás. E nesse programa a gente procura levar até você assuntos de absoluto interesse. E o interesse bastante grande existe em torno do estado das rodovias goianas. Como é que estão essas rodovias? Estão em condições, em boas condições de trafegabilidade? Para falar sobre esses assuntos e outros, inclusive um programa que está sendo lançado pelo governo do estado através da Goinfra, a gente está recebendo aqui o Pedro Salles, que é presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, que vai explicar tudo isso para a gente, né, presidente? Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. Uma alegria. É a minha segunda passagem aqui no programa do Boa Noite. E estamos aí à disposição da população que nos acompanha, quer participar, para a gente aproveitar e prestar alguns esclarecimentos da nossa atuação à frente da Goinfra. Tá bem. Falar desse programa também de recuperação das estradas, quais estradas deverão ser recuperadas, quais já estão sendo recuperadas. A palavra não é exatamente essa, mas eu vou querer que o senhor explique, inclusive, a diferença que existe entre uma e outra, né, recapeamento sobre restauração e sobre revitalização, para ficar bem claro para o telespectador o que está acontecendo ou virá a acontecer com cada uma dessas rodovias. Você pode participar fazendo a sua pergunta através do nosso WhatsApp 98200-3223. Lembrando a você que esse programa é ao vivo entre 8 e 9 horas da noite. E depois ele é reprisado às 11h30 da noite, viu, presidente? Hoje mesmo vai haver uma reprise desse programa às 11h30. E na reprise, evidentemente, como diz o nome, reprise, está gravado, a gente não vai ter como receber a sua mensagem. Não fique brabo comigo, por favor, né, porque não tem jeito. Apenas entre 8 e 9 horas é que é possível você fazer a sua pergunta e eu encaminhá-la para o presidente Pedro Salles. E lembrando também que esse programa é uma parceria entre a TV Brasil Central e a TV Alego, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. É um programa que tem uma parceria entre as duas equipes, entre as duas emissoras, troca de conteúdo e etc., para que a gente possa levar mais informações ainda para você. Está bem? O Boa Noite Goiás está no ar. Muito bem, já estamos de volta e vamos conversar com o presidente Pedro Salles, ele que é da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. Presidente, foi lançado pelo governo do Estado, através da Goinfra, um programa chamado Goiás em Movimento. Vamos começar falando dele? Porque dele derivam os outros eixos, os outros programas, e aí fica mais fácil o telespectador entender o que é que está acontecendo nesse momento aqui no Estado de Goiás. O que é esse programa Goiás em Movimento? Paulo, para o telespectador que nos acompanha entender, o Goiás em Movimento é um macro programa no qual está inserido todas as ações da Goinfra segmentadas por assuntos. Então, as novas pavimentações que vão ocorrer, elas acontecem dentro do Goiás em Movimento, eixo pavimentação. Então, a reforma dos aeródromos que vão ocorrer, as recuperações, ela está dentro do Goiás em Movimento, eixo aeródromos. As sinalizações, igualmente, dentro do eixo sinalização. Então, é um macro programa que possui eixos que reúnem os segmentos de atuação mais expressiva e aqueles aos quais a gente está exercendo as políticas públicas relacionadas à agência. E para o telespectador entender ainda melhor o que o senhor vai dizer, eu gostaria que o senhor explicasse porque algumas rodovias estão passando por um processo de recapiamento, outras processos de restauração e outras por processo de revitalização. O que significa cada uma dessas palavras, cada um desses trabalhos? Paulo, excelente pergunta, porque a gente ouve, no senso comum, esses diferentes termos e na cabeça de quem não é do segmento próprio da engenharia rodoviária, fica uma confusãozinha. Inclusive, eu próprio, que não sou do segmento e tive que aprender. Quando você não tem, você está no chão e que você vai implantar uma rodovia, a gente chama de pavimentação ou implantação. É um processo... Uma estrada de terra, por exemplo. A estrada está de terra e você vai pavimentar, vai lançar asfalto ali onde não há. Então, você está na pavimentação. Quando você tem asfalto e pelas condições adversas de tempo e de uso, ele se deteriorou, se esvaiu, a gente tem genericamente, a gente costuma falar assim, não, precisa fazer um processo de recuperação ou revitalização, que seriam sinônimos. E aí, dentro da recuperação e da sinalização e da revitalização, você teria dois procedimentos. Um mais superficial, que é o tratamento de capa, que a gente costuma chamar de recapeamento, é o tradicional recapeamento, um tratamento mais superficial. Ou os casos mais graves, onde a rodovia já se deteriorou, as suas camadas de baixo, leite, subleite, já se deterioraram. Aí você precisa vir escavando ali, que a gente chama de um processo chamado de reciclagem, e praticamente refazer a rodovia. Aí é a restauração. Os três processos estão sendo realizados em Goiás. Exatamente, porque justamente a gente tem rodovias que se enquadram em diferentes perfis e o processo de implantação, que são as novas rodovias que, seja o final da gestão passada, tinha como carteiras em curso, seja as novas rodovias que já da gestão do governador Ronaldo Caiato. Então, nós temos os três processos. Tá bem, eu quero também aproveitar aqui para pedir mais uma vez a você, telespectador, é que nos ajude, né? Você quer fazer uma pergunta para o presidente Pedro Salles? O nosso WhatsApp é 98200-3223, mas eu peço encarecidamente, por favor, coloque o seu nome no início da mensagem, para a gente poder identificar melhor, e assim ganhar tempo para poder, sobrar tempo para fazer outras perguntas de outros colegas seus, de outros telespectadores. O Alexandro, ou o Alexandro, não sei como é que é a pronúncia correta, me perdoe se eu disse errado, o Alexandro Santos, ele diz o seguinte, o boleto de Paulo, parabenizo o presidente Pedro Salles pelo trabalho fantástico, diz ele, frente à Groinfra. O setor produtivo rural goiano agradece. O que é que a Groinfra está fazendo para merecer esse tipo de agradecimento? Paulo, agradeço... Do setor produtivo. Agradeço aí a mensagem do ouvinte. Bom, a Groinfra, ela tem parcerias, né? Sobretudo, por exemplo, com a FAEG. A FAEG, ela atua em parceria com a Groinfra, identificando rotas e segmentos que são de interesse do setor produtivo, e nos auxiliando, apontando a necessidade de ações da Groinfra para que a gente intervenha e melhore a trafegabilidade de rotas estratégicas de pecuária, grãos e etc. Então, de uma forma, assim, ainda não antes vista no Estado, a Groinfra abre esse espaço para as entidades classistas nos municiarem de informações, nos ajudarem. E o resultado é esse. A gente consegue atuar de forma mais inteligente, pontual, efetiva, e quem tem a ganhar é o setor produtivo. E ele completa aqui, mandou mais uma mensagem, dizendo, eu sou da FAEG. Então, está explicado, ele conhece o trabalho, sabe como os senhores desenvolvem essa parceria, não é isso? É verdade, é verdade. É verdade? A FAEG é estratégica aí nessa parceria com a gente. Goiás em movimento, o que é que se pode esperar desse programa? Primeiro, para a gente saber dele o que ele pode fazer, vamos saber primeiro como é que está a condição das estradas goianas, de uma forma geral, primeiro. Como é que estão as estradas goianas? Paulo, o Estado de Goiás, ele tem uma malha muito extensa, o perfil do usuário da malha é um perfil delicado, o setor produtivo, ele trafega pelas rodovias com veículos pesados, é um Estado que tem mineração, é um Estado que tem agricultura, é um Estado que tem usinas, é um Estado pujante na produção. Então, ele tem um perfil de usuário complicado e, assim, é um histórico de obras na agência que ficam muito aquém da qualidade que a gente gostaria de ter encontrado. Então, o quadro... Mas essa é a situação que o senhor encontrou. Contrei. E essa foi a situação que eu encontrei. Já se passaram quase dois anos. Certo. Hoje está como? Hoje a gente tem um quadro totalmente diferente do que a gente encontrou. A gente já conseguiu contornar a maioria dos pontos críticos da malha. A gente tem uma capacidade de reação rápida. Quando o nosso usuário faz uma reclamação, nos avisa de um problema, a gente tem, às vezes, em alguns casos, capacidade de reação de até 24 horas. Vários foram os casos, inclusive, registrados nas nossas redes sociais em que aconteceu isso. E estamos aí recuperando, com um programa ousado de recuperar mil quilômetros de malha rodoviária em um semestre. E, sobretudo, na malha não pavimentada, estamos fazendo o maior volume de investimentos que já foi feito em todos os governos do Estado de Goiás. E daí também um pouco do êxito junto ao sucesso produtivo, ao setor produtivo que tanto usa também a malha não pavimentada. Então, o quadro que a gente vai ter ao final da gestão do governador Ronaldo Caiado é infinitamente superior ao que a gente encontrou. Tá bem. Vamos lá. O governador Ronaldo Caiado que anunciou que fará um investimento aí, o governo fará um investimento de 200 milhões de reais, é isso? Na reconstrução de vias urbanas dentro do programa Goiás em Movimento Eixo Municípios, que é um programa promovido pela Goinfra. Nessa primeira etapa, serão contempladas 100 cidades. Vamos saber um pouco mais sobre isso. A Michele trabalha nessa empresa, na rua Olavo Bilac, em Senador Canedo. Ela e os colegas não aguentam mais os buracos e a poeira. A qualidade do asfalto, que está péssimo, né? De vez asfaltar bonitinho, jogam terra. E a terra, a poeira que a gente fica respirando, fica horrível. Como vocês podem ver, né? É uma... ali na frente, logo na frente, tem a base da Tescã, né? E a gente cria um asfalto de qualidade, pelo menos para os caminhões também passar. E a gente respirar melhor. O cenário vai ser outro em breve. É que o governo de Goiás vai ajudar os municípios a melhorar a qualidade do asfalto de ruas e avenidas. Esta ação visa fazer reparos localizados, fazer capas asfálticas novas, bem como meio-fios e sinalização nessas ruas e avenidas já existentes dos municípios. Então, sendo assim, o governo de Goiás está buscando dar o apoio o mais rápido possível aos nossos municípios, nesse momento de tantas dificuldades financeiras, econômicas e até mesmo dentro do momento difícil da pandemia. Buracos como esses aqui, ó, estão com os dias contados em Goiás. A Goinfra lançou esse projeto que vai beneficiar 100 municípios nessa primeira etapa. Mas a tendência é de contemplar 246 municípios no estado inteiro. Uma grande iniciativa que já caiu nas graças do povo goiano. Eu achei excelente o projeto, né? É maravilhoso, porque é muito triste. Eu não desejo para ninguém a pessoa viver sem estrutura de estrutura básica. A previsão de investimento é de aproximadamente 200 milhões de reais. As obras devem começar em 90 dias. Presidente, então não serão apenas as rodovias, né, que serão alvo, digamos assim, desse programa da Goinfra. O asfalto das cidades também. E como é que essas cidades poderão se habilitar a ter esse trabalho da Goinfra? Paulo, você sabe que o estado de Goiás, ele tem esse histórico da Goinfra, antiga Getop, antigo Dergo. Historicamente, sempre o estado ajudou os municípios com infraestrutura de pavimentação. Foram inúmeros programas. Só que, ultimamente, isso ocorria de uma forma, vamos dizer assim, pouco convencional, de uma história de mandar massa asfáltica e óleo diesel para o prefeito A ou B sem maiores critérios. Então, sabendo que o estado tem essa cultura, essa tradição, a gente decidiu profissionalizar essa relação. Dentro de um programa, com uma licitação, com uma cota, com uma definição de serviço, que é condizente com a realidade de cada município. E aí surgiu essa ideia do programa Municípios. Então, esse investimento está diluído em diversos municípios. O estado de Goiás, é bom que se diga, historicamente, financiou o seu processo de industrialização com incentivos fiscais. O que não está errado, é necessário. Mas financiou o seu crescimento com incentivos fiscais, sobretudo sacrificando municípios, com a cota de ICMS que iria para eles. Então, o estado tem esse dever, no meu ponto de vista, de ajudar os municípios. E o governador Ronaldo Caiado, sabiamente, não se furtou a isso e nos determinou a realização desse programa. Então, a ideia, a concepção geral é essa. É entrar dentro do município e naquela avenida, não dentro de bairro, mas naquela avenida principal, aquela que é a mais estruturante para o município, que lhe faltou força fiscal para poder chegar naquela ação, a gente dar esse braço amigo e assumir esse ônus dentro da Goiás. Primeiro, então, não serão todas as ruas que poderão ser beneficiadas, apenas uma via principal ou as vias principais de uma cidade. Exatamente, porque o que acontece? A ideia do programa não é fazer o estado se substituir ao prefeito. O prefeito tem lá as obrigações dele, de cada cidade, os seus bairros, a sua organização. É um braço amigo, é um complemento voltado àquela avenida que seja a mais estruturante, que costuma ser aquela principal do município, para lhe conferir melhor trafegabilidade, melhor aspecto de urbanismo, aquele melhor aspecto que o cidadão gosta de ver a sua cidade bonita. Então, a Covid dificultou, o quadro fiscal do país está dificultando. Então, é a hora, eu acho que, do estado. O governador Ronaldo Caiada tem uma sensibilidade municipalista muito forte. Então, acho que veio em boa hora e a gente vai trabalhar diuturnamente para esse programa ser um sucesso. Pois é, nessa primeira etapa serão 100 cidades. Quem escolheu as cidades? Com que critério? Paulo, nós adotamos o seguinte critério. Pegamos dados do Instituto Mauro Borges com relação à extensão do município, PIB do município, para justamente ver aqueles em dificuldade. Isso foi combinado com outros critérios. Por exemplo, um dado município que ele já foi beneficiado por uma obra de uma geoestruturante. Vamos preferir aqueles que ainda não foram, em detrimento de outros que, eventualmente, já tenham sido, tenham recebido uma ponte. Então, a gente combinou uma série de fatores técnicos e objetivos e chegou num primeiro conjunto de municípios. Então, a gente vai avançando com o programa e vai chegando em novos municípios. Então, há uma grande ansiedade, que eu entendo que é natural, mas que ela não subsiste, não tem razão de ser, porque, como disse bem a matéria, a Goinfra, até o final da gestão, vai ter ação dentro dos 246 municípios. Até o final desse governo? Sem dúvida nenhuma. Está bem. Tem gente que treme só de ouvir falar do programa Goiás na frente, que foi um programa do governo anterior, que prometeu também que seria investido uma quantia bastante grande, inclusive em asfaltamento, e que depois acabou dando em nada. As obras foram paradas, aquela coisa toda. O que é que os senhores pretendem fazer para esse programa ser esse sucesso todo que os senhores querem que seja? Paulo, se você me permite, é porque, assim, não tem rigorosamente nada a ver as propostas. Um era um bilhão e meio, aí transferir o dinheiro para o município, que tinha que licitar e não sei o quê, e fazer e acontecer, e aí tinha repasse, dinheiro vai para lá, dinheiro vai para cá. Aqui não tem nada disso. É uma quantia muito mais módica do que foi... Nós já temos esse recurso, certo? Esse dinheiro já está em caixa. Esse dinheiro já está em caixa. E quem vai administrar é o governo. O prefeito só tem que ir lá, apontar qual é a rua e dar um tchau na rede social. É uma coisa assim, que ela é feita com uma dinâmica diferente. A nossa intenção com esse programa... Por isso que eu estou perguntando. Claro. Porque deixou muita frustração. Isso. O nosso sentimento com esse programa é de quê? Recuperar a beleza e a trafegabilidade e a funcionalidade das nossas cidades, que precisam ser socorridas nesse momento. Palavras de Pedro Chaves e de Ronaldo Caiado. Salles e Ronaldo Caiado. Eu disse Chaves? É. Por que eu disse Chaves, hein? Não sei, tem um deputado federal aí que chamaram... Um abraço para o Pedro Chaves. Quase um charar, mas diferente. Salles. Existe uma maneira de refazer o asfalto de novo num asfalto antigo? Refazer esse asfalto em cima de um asfalto antigo? Ele é da cidade de Campestre de Goiás. Olha, via de regra, se o asfalto antigo estiver muito deteriorado, você tem que frezar que, na verdade, é arrancar o asfalto antigo e jogar um novo. Mas, se a capa não estava dada por perdida, ainda não tinha fissuras, ainda não tinha trincas, há, na engenharia, essa possibilidade, sim, de vir um asfalto em cima do outro. Tá bem. Pergunta que vem aqui do Wesley. Ele diz o seguinte, e a GO-010 será duplicada até Bonfinópolis, sendo a única saída de Goiânia que não é duplicada até hoje? Sim, nós estamos, nesse momento, negociando com a consultora Bandeirantes, uma empresa que venceu essa licitação, acertando últimos detalhes para que ela entre nessa obra. Na verdade, não é até Bonfinópolis, é até o trevo do batata, que é um pouquinho antes de Bonfinópolis. E aí, onde acaba a duplicação, começa um programa de restauração completo de refazimento da 010 até Vianópolis. O senhor tem estudo na cabeça? Tem. Tem? Posso fazer pergunta, então, de detalhes? Pode. Boa noite, meu nome é Reginaldo Gonçalves. E gostaria de saber se o asfalto entre São Miguel do Passa 4 e Horizona vai ser executado. Não, entre São Miguel do Passa 4 e Horizona, infelizmente, nós já assumimos uma série de compromissos, a gestão se encaminha para sua reta final, né? Então, se eu dissesse que vamos fazer esse assalto, estaria sendo leviando. Mas é um trecho que conheço, sei da importância e ele é, assim, de destaque para um começo de segundo mandato, se o nosso governador viesse agraciado com um novo êxito, se Deus quiser, será. Mas precisaria ser num próximo mandato. Neste, não. Tá bem. Boa noite. O José Francisco, não seria uma boa fazer uma parceria com o laboratório da UFG para melhorar a qualidade da massa asfáltica? Pergunta ele. Bom, nós temos algumas parcerias pontuais, algumas obras em que a UFG, ela fez a análise de qualidade para a Goinfra, lá com a professora doutora Lilian, uma engenheira brilhante aí, um grande quadro da UFG. Mas, assim, não tem como, o compromisso da UFG, ele é acadêmico, é com o estudo dos alunos, né? Então, é complicado, você não pode colocar a UFG a serviço da Goinfra. Num caso polêmico ou outro, a gente pode tentar uma análise da UFG, como já aconteceu, mas em situações episódicas. Com a UEG, isso seria possível? Eu não... A UEG tem esse tipo de pesquisa? É, não me consta que a UEG tenha um laboratório de engenharia rodoviária. Eu sei que a UFG tem. Tá bem. Boa noite. Sou um Reinaldo, no setor leste universitário, e ele diz o seguinte, o asfalto da rua 256 é da década de 70 e nunca foi recuperado. E essa rua, presidente, é exatamente a rua do campo do Vila Nova, do estádio do Vila Nova. Pode haver essa parceria da Goinfra com a Prefeitura de Goiânia no sentido de fazer um asfalto novo ali? Não, porque, na verdade, assim, essa parceria de malha municipal, ela deve ser vista como uma extraordinariedade. Esse tipo de parceria não deve se dar com cidades como, por exemplo, Goiânia, Catalão e Tumbiara. São cidades grandes que têm capacidade para cuidar da sua malha rodoviária. Cumpre ao Estado ajudar esses municípios, cuidando das suas GOs que interagem com essas importantes cidades. Mas cidades que têm esse vigor, essa pujança aí, elas têm condição de cuidar da sua própria malha. Tá bem. Wellington, do Jardim Ipanema, na cidade de Trindade, ele diz o seguinte, não sei se é reclamação ou denúncia, mas em Trindade é muito mal feito o asfalto da cidade, pois o mesmo, como é que é, eles fazem uma borra e jogam em cima do asfalto velho. E é uma coisa muito mal feita mesmo, fico indignado, fico triste com o que fazem lá. Os prefeitos acabam fazendo, muitas vezes, uma porcaria, diz ele. Como é que essas cidades da região do entorno de Goiânia serão contempladas? Trindade será contemplada? Não, Trindade é uma cidade que eu acho que, na verdade, ela tem esse perfil de ser uma cidade maior, mais relevante, sob o ângulo de população, setor de serviço, capacidade fiscal mais regular. Ela é uma cidade que, eu acredito que ela tem total condição de cuidar da sua malha viária. Então, Trindade não se inclui nisso. Não. O Edson Santiago, do Parque Amazônia, perguntando o seguinte, Boa noite, Paulo, boa noite, Edson, tudo bem? Asfalto, sim, precisamos, porém, de um asfalto de qualidade para beneficiar a população. Não tapa buracos. Esse asfalto que será utilizado nesses processos são de, são CBUQ, são o quê? Bom, a maioria das obras que temos feito, temos feito com CBUQ, a imensa maioria. Agora, às vezes, o cidadão fala assim, ah, eu gostaria de ver esse trecho recapiado, restaurado, mas, em que pese esteticamente feio, vamos dizer assim, aquele asfalto, se feito um tapa buraco bom, ele ainda teria ali, numa dada situação, 24 meses de performance. E aí, você, antecipando isso, você está gastando dinheiro público, talvez, sem a devida necessidade. O tapa buraco, ele deve, sim, ser usado até o momento em que ele for suficiente para resolver um problema. Isso é economia de recurso público e é bom. Aí, quando não tiver mais jeito... Aí, quando não tiver mais jeito, você vai para outras intervenções. É claro que o usuário, ele quer sempre o máximo de conforto, quer a sua rodovia bonita, a sua avenida bonita, mas a gente tem que calibrar essas situações. Tá bem. Boa noite, Paulo. Sempre assisto, né? O seu programa, sou o ex-prefeito Romes, de Abadia de Goiás. Pergunte, por favor, ao presidente Pedro aí sobre a interligação asfáltica da GO 469, sobre Abadia de Goiás e a GO 040, sentido Aragoiânia. Um abraço, um abraço, presidente. Bom, eu estive com o atual prefeito de Abadia, de Goiás, conversando sobre isso. Nossa tratativa foi que ele se incumbiria de obter, junto a empresários e segmentos lá interessados nessa rodovia, que ele financiaria o projeto executivo de engenharia, doaria a Goinfra e aí, então, a gente iria para uma licitação do estreijo. Tá bem. Vamos lá, mais perguntas de telespectadores. Paulo Sadi, filho, ou é Sadi? É complicado esses sobrenomes, né? Mas vamos lá, Paulo, me perdoe se eu tiver pronunciado errado o seu nome, mas imagino que seja Sadi. Ele faz uma observação interessante aqui, presidente, dizendo que o maior causador de buracos no perímetro urbano são águas com produtos químicos que escorrem na via. Como vocês vão solucionar esse problema? E ele cita que são produtos químicos jogados pelo comércio, residências, como lava-jato, açougues, água de pia e outras. Existe uma preocupação nesse sentido? Bom, o Paulo tem toda razão, mas, para evitar isso, você precisa que o município tenha sistemas de drenagem, tanto nos bairros quanto nas áreas comerciais, para que essa água tenha o encaminhamento e o tratamento devido e não seja jogada para cima da rodovia. Então, essa é uma infraestrutura que ela interage com a rodovia, mas ela é municipal. Então, aí eu caio de fiscalizar, acompanhar, buscar parceria com a prefeitura para que ela solucione os casos onde você identifica que isso está acontecendo. Ele tem razão, mas foge um pouco da atuação do Estado. Tudo bem. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o prefeito de Goiânia, o Rogério Cruz. Aproveito para fazer de público, mais uma vez, o convite para ele vir ao programa. Estou fazendo desde que ele assumiu, para que ele venha aqui para responder perguntas de telespectadores. Tanto quanto essa, quanto outras, para que ele venha aqui para dizer como é que está essa prefeitura de Goiânia que dizem tanta coisa a respeito dela e a gente ainda tem segurado em respeito ao prefeito Rogério Cruz. Porque eu espero que ele ainda venha ao programa para dar algumas explicações. Está bem, prefeito? Já falei com o senhor próprio, inclusive, falei com assessores, a nossa produção também entrou em contato, mas o show não deu resposta até hoje. Ela chegou até a marcar. Marcou uma vez, cancelou, marcou outra, cancelou, marcou outra, cancelou. E a gente está aqui, a gente não desiste, não. A gente ainda quer receber o senhor aqui para ver o que é que o senhor tem a dizer, se é que o senhor tem alguma coisa a dizer. Vamos lá. O Lucas Fernandes parabeniza pelo excelente trabalho do presidente da Goiinfra, Pedro Salles, e gostaria de perguntar, presidente, qual será a solução, esse é o problema antigo, até que ponto a Goiinfra pode interferir na solução da rua da divisa no setor Jaó para evitar o impacto do meio ambiente com o fluxo de veículos e preservação do meio ambiente naquele projeto, entre o setor Jaó e a Santa Genovella? Essa é uma... É mais uma, prefeito. Mais uma que a gente, assim como você falou há pouco, teria que contar com a presença do prefeito aqui para que ele nos auxiliasse. Ô, prefeito, o senhor vem ou não vem, prefeito? Afinal de contas, o que é que acontece? A gente vê o senhor ir em tantos programas por aí, duas vezes, três vezes, quatro vezes, aqui o senhor não vem por quê? O senhor tem medo de perguntar de telespectador? Aqui ninguém vai afrontar o senhor, ninguém vai desacatar o senhor, nem nada disso, apenas vamos fazer perguntas. E quem se elege para um cargo público como o senhor foi eleito, embora não tenha sido o senhor que foi eleito, foi Maguito Vilela, que infelizmente depois morreu, mas o senhor ocupa, de qualquer forma, o cargo e tem a sua responsabilidade de dar satisfação para o cidadão goianiense. Então, venha ao programa, prefeito. Isso vai criando um clima ruim, sabia? Tem gente aí na sua assessoria, que eu sei, que dificulta as coisas, que diz para o senhor, não vai no programa do Paulo, não, porque lá é fria. Eu vou fazer perguntas respeitosas, como faço para o presidente aqui, tudo tranquilo, entendeu? Fazer perguntas respeitosas para o senhor. Está bem? Gostaria que o senhor viesse mesmo ao programa. É uma oportunidade que o senhor está pedindo de conversar com o público noturno, de Goiânia, público que está à espera de muitas explicações suas. Mas para encerrar esse bloco aqui, vamos falar, ou é melhor aguardar, acho que eu vou aguardar para o próximo bloco, a gente falar de um outro eixo desse programa Goiás em Movimento, que é o que trata da questão de pontes, que aí o senhor comenta com mais tempo. Está bem? Está certo. A gente volta já. 5 segundos. 4, 3, 2. TBC Debate no ar. Opinião. Não. Sim. Claro que não. Não é não. Absurdo sim. Debate. É muito grave. Para com isso. Respeito é bom. Você não entendeu. Polêmica. É verde e amarelo. Tem que ser vermelho. E tem que soltar. Nunca. Tem que ficar preso. Convidados em busca do argumento perfeito. TBC Debate. Com Rafael Vasconcelos. Toda terça, quarta e quinta. Sete e meia da noite. Caminhoneiro conhece as estradas de Goiás com uma palma da mão. Eu já andei muito. Nunca vi nossas estradas tão bem cuidadas. O asfalto tá virando um tapete. O trabalho tá, governo? Eu tô indo descansar agora, mas esse governo não para, não. O governo do estado está investindo mais de um bilhão de reais em obras. Até julho, mais de mil quilômetros de rodovias serão reconstruídos com o padrão DENIT. Asfalto seguro e feito pra durar. Trabalho em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do estado. Imagens vivas, cristalinas, que não cabem exatamente numa tela. E podem ser do tamanho que o ouvinte quiser. A Brasil Central mostra que as rodovias de Goiás estão sendo recuperadas com qualidade. Estradas novas e com manutenção vão garantir segurança para sua família e maior facilidade no transporte de cargas. A Brasil Central está crescendo com Goiás. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o presidente da Goinfra, que é a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, o Pedro Salles. Você pode conversar com o presidente no momento em que o programa é exibido entre 8 e 9 horas da noite, porque aí é ao vivo. Depois ele é reapresentado às 11 e meia da noite e aí não tem jeito de você fazer pergunta, porque o programa já foi gravado e está sendo apenas reapresentado. O nosso WhatsApp, 98200-3223. Vamos lá, antes de voltar a conversar com o senhor, presidente, vou chamar aqui uma matéria que eu acho muito interessante, porque fala de parceria entre o poder público e iniciativa privada, com o objetivo de estimular exatamente essa geração de emprego e renda por meio dessa parceria, é que foi criado o projeto, foi apresentado o projeto de lei do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, que foi aprovada em primeira votação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Confira mais. O Brasil é um país historicamente desigual e houve crescimento considerável da pobreza e extrema pobreza nos últimos três anos, agravadas ainda pelos efeitos da pandemia da Covid-19. O desemprego, a redução de renda e o aumento do custo de vida afetam o dia a dia de boa parte da população, cada vez mais angustiada sobre como sobreviver em tempos tão difíceis. A preocupação com essa triste realidade está no radar da Assembleia Legislativa. O projeto Gera Goiás, de autoria do presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira, pretende estimular a geração de emprego e renda por meio de eixos de atuação relacionados ao agronegócio, moda e turismo. O programa será desenvolvido por meio de parcerias entre os três poderes, entidades de classe e a sociedade civil organizada. Entre os objetivos principais do Gera Goiás estão o fortalecimento da economia, o fomento do empreendedorismo e a democratização no acesso ao mercado de trabalho. É um projeto amplo, onde nós vamos trabalhar junto com o governo do Estado, Secretaria da Retomada, Indústria e Comércio, federações, sindicatos, prefeituras, no sentido de retomar a economia do Estado, nesse momento que nós estamos, se Deus quiser, saindo dessa pandemia e vai precisar de muitas oportunidades. O Poder Legislativo tem que estar inserido nesse meio, para nós podermos ajudar o Estado de Goiás a sair dessa crise. É interessante, né? Parabéns ao presidente da Assembleia, porque teve iniciativa de fazer alguma coisa, e principalmente essa parceria, né, público-privada, né, que é uma coisa que deveria funcionar de uma forma mais forte aqui no Estado de Goiás. Já existem casos em que ela funciona e funciona bem, e a gente fica na torcida para que essa parceria também funcione bem. O governo de Goiás inaugurou hoje laboratórios de robótica, que é outra notícia muito boa também, em duas escolas aqui na capital. O objetivo é difundir o uso da tecnologia e promover a inclusão social. Veja como vai ser. Óculos de realidade virtual, drones, impressora 3D, computadores e todas as ferramentas necessárias para o ensino de robótica, programação e eletrônica. Este é apenas um dos laboratórios inaugurados pelo governo de Goiás em parceria com o Instituto Campus Parry. Estão capacitando os nossos jovens para realmente atender essa demanda que existe do mercado, poderem desenvolver seus próprios negócios naquilo que é mais moderno, com todos os equipamentos de robótica, placas Arduino, de IoT, que é a internet das coisas, quer dizer, todo esse universo tecnológico que hoje está na fronteira da tecnologia mundial vai ser oferecido para o jovem mais carente do Estado de Goiás. Na capital, são dois laboratórios, um na Escola Estadual Joaquim Edson de Camargo, no Jardim Novo Mundo, e outro no Centro de Educação Comunitária de Meninos e Meninas no setor Santos Dumont, para capacitação de jovens de 12 a 20 anos. É um mundo todo novo para esses jovens. Aqui no laboratório, eles passam a conhecer toda a engenhosidade da tecnologia e da inovação, como esse sensor de luminosidade que pode ser usado como um sistema de segurança residencial. Quando as luzes são apagadas, a presença de luz dispara o alarme. Nicolas está super animado com as aulas. Inclusive, eu estou até pensando em fazer um robô. As aulas vão até me ajudar no curso. Os laboratórios de robótica também estão sendo implantados no interior do Estado. Em Lusiana, em Valparaíso, em Alto Paraíso e Cavalcante. Nós vamos levar isso para aquele número enorme de crianças que muitas vezes são pessoas que são dotadas de uma capacidade ímpar e, no entanto, elas não têm oportunidade para poder desenvolver todas as suas aptidões. É muito interessante, não é, presidente? Porque visa um público que está chegando, não é? Que está chegando para o mercado, que está chegando para a vida e que tem que ter uma formação, tem que ter informação, principalmente. Sem dúvida, Paulo. Acho que é uma iniciativa fantástica. Vi ali o secretário Márcio, a secretária Adriana, acho que foram extremamente felizes nessa ação. E acho que não somente nessa, mas também essa iniciativa lá, também junto do governador, junto com a Fátima Gavioli, de estar reconstruindo as escolas, estivem algumas. Você sente uma atmosfera de zelo, de cuidado. E aquilo transmite para a criança que ela se sente entusiasmada, estimulada por aquele ambiente mais propício. Então, acho que o governo tem sido muito feliz nessas ações educacionais e de acreditar nos nossos jovens, porque é a melhor forma de garantir o nosso futuro. É verdade. E o futuro está na mão dessa meninada, essa meninada que está chegando aí. Amanhã, o governador Ronaldo Caiado estará em Alexânia para assinar um protocolo de intenções visando novos investimentos na região do Lago Corumbá 4. Quem traz mais detalhes é o repórter Emanuele Winder. Boa noite, Paulo. Boa noite, Goiás. Amanhã, o governador Ronaldo Caiado irá até o município de Alexânia para assinar o protocolo de intenções com a maior rede de marinas do Brasil. A reunião será com empresários e o objetivo é trazer novos investimentos para a região do Lago Corumbá 4. Também será entregue uma lancha do modelo Triton 208 para o Corpo de Bombeiros da região. É interessante ressaltar que essa embarcação náutica é fruto de uma apreensão realizada durante a operação de combate ao tráfico de drogas aqui no estado. Amanhã também será entregue laboratórios de robótica em Lusiânia e Valparaíso de Goiás. O mesmo modelo de laboratório que foi entregue hoje aqui em Goiânia também será entregue para a região do entorno. Lá serão entregues dois laboratórios, Include, em parceria com o Instituto Campus Party. E ainda no município de Lusiânia, o governador entrega a reforma e ampliação do Colégio Estadual Maria Abadia Salomão. A unidade atende 931 alunos da rede estadual do Ensino Fundamental e Médio. Foram gastos na reforma 65 mil reais do programa Equipar. Muito obrigado, Paulo. Volto com você aí no estúdio. Tá bem, Manu. Obrigado, viu? Obrigado pelas informações aí. Mais uma vez acompanhando essa agenda do governador. Eu pergunto ao pessoal da técnica, né? Se eles já deram uma olhada lá. Dá para ir àquela que eu pedi? Pode ir, pode ir. Tá, então vamos lá. O governo de Goiás começou a distribuição de 250 mil cestas básicas para famílias carentes. A expectativa, aliás, é que elas sejam entregues a todos os 246 municípios do Estado em dois meses. Vamos ver. A primeira remessa das 250 mil cestas básicas que serão entregues para as famílias goianas de baixa renda já chegou em Goiânia. É a certeza que a cesta vai chegar, o alimento vai chegar na mão daquelas famílias que realmente precisa. E esse trabalho a gente vem fazendo, nunca paramos. O ano passado nós distribuímos mais de meio milhão de cestas básicas. Esse ano nós continuamos distribuindo pela ouvidoria. E agora aqui na Conab, com o recebimento dessas 250 mil cestas, a gente consegue entregar em todos os municípios do Estado de Goiás, nas comunidades quilombolas, nos assentamentos, de porta em porta, para não gerar aglomeração, porque essa é a grande preocupação nossa com o Covid. O governo de Goiás investiu 21 milhões de reais na aquisição de 250 mil cestas básicas, que serão entregues aos municípios em, no máximo, dois meses. É fazer chegar o Estado nas pessoas mais carentes, nas pessoas mais necessitadas. Nós governamos para fazer o Estado chegar a todas as pessoas, em todos os quadrantes do Estado de Goiás, principalmente as famílias mais vulneráveis, as pessoas que mais necessitam da mão do governo. Mais um programa interessante, né, presidente? Porque nesse momento de pandemia, de tanto tempo com essa pandemia, muita gente sem poder trabalhar, muita gente sem poder comprar o próprio alimento, essas cestas vieram, vêm, num momento muito importante. Sem dúvida, Paulo. Um trabalho, como a nossa primeira-dama falou ali, que foi incessante, né? Agora a gente está com a divulgação, divulgou antes, está divulgando agora, mas que não parou em nenhum momento, mostrando a sensibilidade do governo com as famílias mais vulneráveis, com esse momento tão delicado que a gente está vivendo, e, sem dúvida nenhuma, uma ação imprescindível. É verdade. Parabéns ao trabalho aí também da OVG, né, que tem sido muito atuante na área social, principalmente a dona Gracinha, né, primeira-dama do Estado, fazendo esse trabalho. É muito importante para atender a população carente. Vamos lá, vamos voltar a falar do programa Goiás em Movimento. A gente tem ainda um pouco de tempo, deixe-me ver aqui, que são 20h47, a gente tem em torno de 10 minutos, 11 minutos, que eu acho que dá para a gente conferir algumas coisas. Vamos falar sobre o programa Goiás em Movimento, mas falar de outro eixo agora, que envolve a construção de pontes em vários municípios do Estado. Uma das cidades contempladas foi Caçu, que fica no sudoeste goiano. E o governador Ronaldo Caiado e o senhor, presidente da Goi Infra, Pedro Salles, estiveram lá, agora, né, dias atrás, para inaugurar uma ponte sobre o córrego Cachoeirinha. E eu pedi, inclusive, à produção, falei, guarde essa matéria, porque o presidente deve vir ao programa. E eu gostaria de utilizar essa matéria para ilustrar o que vem a ser este eixo do programa Goiás em Movimento. Vamos ver. A ponte liga a GO 306, no fim do perímetro urbano, até o entrocamento da GO 178. A estrutura é mais uma entrega do programa Goiás em Movimento, o eixo pontes. Tem 40 anos que pedem essa ponte. O que existia aqui, colocava em risco. todo o transporte que aqui faziam de crianças para que pudessem chegar à cidade. E, ao mesmo tempo, também, dos caminhões que transportavam o leite ou todos os outros insumos da agropecuária. Então, minha gente, vocês veem que uma obra muito bem estruturada, consistente, capaz de suportar e dar segurança, você vê como muda a vida de uma região e das pessoas. Nós enfrentávamos vários transtornos em épocas, principalmente, de chuva. Era uma ponte estreita, com a estrutura bastante danificada. E nós temos aqui várias linhas escolares, transporte que passam aqui também com a produção de gado, de leite. E aqui, sempre nós estávamos até desatolando carros carregados aqui nessa GO. Na região, existem mais de 50 propriedades rurais. E mais de 120 alunos passam por aqui todos os dias, porque as aulas presenciais já voltaram no município. A ponte, que tem 8 metros de extensão, contou com o investimento do Tesouro Estadual. Mais de um milhão de investimentos, porque, além da ponte, tem o Boeira de Aduelas e a elevação da 306, que é uma rota estratégica do setor produtivo, aspecto social importante. Presidente, o senhor já falou ali, mas gostaria que o senhor falasse mais um pouco agora sobre esse eixo, o eixo de pontes. Quantas pontes serão construídas? Paulo, o Estado de Goiás tem um déficit histórico de pontes. Durante muito tempo, não se investiu em pontes. É um Estado que tem um investimento maciço em rodovias, historicamente fez uma mala extensa, mas descuidou desse aspecto que é tão importante. Então, é a primeira vez dentro da história da agência que a gente está fazendo um programa 100% focado neste segmento, pontes. Então, a gente fez parcerias com a Codevasse, a gente está comprando estruturas dentro dos contratos de manutenção da Goinfra, parcerias com a FAEG, como falávamos mais cedo, e diversas estratégias para que a gente, somadas todas essas iniciativas, a gente chegue aí em torno de 180 a 200 pontes. De 180 até 200? Isso. Isso no final do governo? Isso. Esse ano o senhor tem previsão, não? De quantas? É difícil fazer essa previsão, porque depende de muitas parcerias que nós estamos realizando, mas precisamos chegar, pelo menos, na metade disso. Está bem. Boa noite. É o Gilmar de Crixás. Ele diz o seguinte, o asfalto da G.O. 334 é novo, diz ele, é da administração passada, mas não fizeram a ponte sobre o rio Tesouras. O senhor pretende fazer essa ponte quando? Pretendo lançar a licitação dessa ponte terça-feira. Ela, nós licitamos o projeto no final do ano passado, foi feito, foi aprovado lá na Lenda Goinfra, semana passada, obra importantíssima para Nova América, Moza Arlândia, 334. E dou essa notícia boa aí para o ouvinte e para todos. Para os próximos dias, a licitação e, em breve, a execução dessa ponte. Está bem. Tem uma participação aqui de outro telespectador, que é o Ademir Cunha. Mas ele faz uma pergunta que, mais uma vez, a gente vai ter que dizer, olha, isso aí, imagino eu, vai ter que ser respondido pelo prefeito. Ele quer saber por que o asfalto para o Jardim Novo Petrópolis, ou Nova Petrópolis, e adjacências não está feita. É uma reivindicação antiga. São 15 anos nos setores benefícios, vem a conta gotas. Isso é para o prefeito também? Mais uma aí. Prefeito, vem aqui conversar com o Paulo aqui, está todo mundo te aguardando. Pois é, conversar comigo e conversar com o telespectador, que é mais importante, né? Porque ele deve ouvir exatamente o telespectador, porque se não votou nele, votou no Maguito, né? E acabou colocando ele lá no cargo. Está sentado na cadeira aí, prefeito? Por causa dessas pessoas que querem fazer perguntas para o senhor. E ele também manda aqui uma mensagem, gosto muito do trabalho jornalístico, gostaria de parabenizá-lo. Enfim, falando até da minha saudosa mãe aqui, ele me presenciou uma cena um dia. Muito obrigado. Vamos lá. Wesley, mais uma pergunta para o secretário. Na região leste de Goiânia, após o Meia Ponte ir até Vila Pedroso, quando a gente acorda para implantar... Como é que é a sinalização? Eles falam que a responsabilidade é da Goinfra. Um joga a bola para o outro, sendo que o perímetro urbano da cidade de Goiânia. Como é que é isso aqui? Depois, após o Rio Meia Ponte, a Avenida Anápolis, até a Vila Pedroso. Isso tem alguma coisa a ver com a Goinfra? Olha, se for uma rodovia estadual, existem rodovias estaduais que adentram perímetros urbanos. Mas Avenidas, não. Aí é do município. Se for uma GO, que tangencia perímetro urbano, aí é responsabilidade da Goinfra. Peço para o nosso participante fazer uma reclamação na rede social para a gente analisar. Ou usar o nosso aplicativo, que é o Goinfra App. Os nossos usuários, é só baixar na plataforma iOS, na plataforma lá do Android, registrar a sua manifestação lá e a gente responde. Tá bem. Vamos na lauda 3 agora. Eu peço ao pessoal da técnica. Enquanto isso, eu vou ler aqui uma mensagem do Luciano. Luciano Elvésio. Não é isso? Luciano Elvésio. Ele não colocou o nome aqui embaixo, mas lá em cima tem Luciano Elvésio. Ele manda a seguinte mensagem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano. Estou acompanhando o seu programa. Muito bons os temas e bom saber o que o governo está fazendo na logística de Goiás e também sobre a violência contra a mulher. Nós falamos sobre isso ontem aqui no programa. E ele disse o seguinte. Prefeito de Goiânia, tem que vir ao seu programa e o primeiro assunto a ser abordado sobre a sua declaração de bens na época da eleição. o valor de R$ 89,00. O senhor se lembra disso? Não me recordo. A declaração que todo candidato é obrigado a entregar ao TRE, está lá o valor do quanto ele tem. Ele disse que tinha só R$ 89,00. Vamos ter que fazer uma campanha para esse prefeito. Acho que por isso que ele não vem. Será que R$ 89,00 dá para pagar um Uber da prefeitura até aqui e voltar? Tem uma cesta básica ali que estava entregando ali e talvez possa ajudar. Está bem, vamos lá. A gente está ouvindo tanta gente e temos uma fala aqui também que eu acho bastante importante porque é de um deputado estadual, o Amauri Ribeiro. Ele que é bastante crítico, ele que é bastante incisivo, ele é da base do governo, mas ele sabe cobrar o governo também, não sabe? Sabe, sabe todos eles. E cobra muito bem. A melhoria da condição de tráfego das rodovias estaduais goianas foi elogiada pelo deputado Amauri Ribeiro na tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Vamos ver. Primeiro a ocupar a tribuna do plenário durante a sessão ordinária, Amauri Ribeiro comentou a reunião que teve com o presidente da Goinfra para tratar da situação da malha asfáltica nas rodovias de Goiás. Ele definiu como péssima a realidade na região de Piracanjuba e falou sobre o início dos serviços de reforma pela Goinfra. Piracanjuba está inclusa nessa primeira etapa e nas primeiras 100 cidades. O presidente, inclusive, disse que provavelmente semana que vem já vai sair outra relação de outras cidades que também em sequência serão beneficiadas com asfalto. E o presidente da Goinfra nos informou que os 246 municípios do Estado serão atendidos. Essas 100 primeiras cidades são somente o início. Nós sabemos que Hidrolândia também será beneficiada. Bela Vista não foi beneficiada nessa primeira remessa, mas sim será beneficiada na próxima remessa. Está bem. O senhor esteve com ele, então. A coisa já está resolvida e acertada. É, como eu disse mais cedo, nós divulgamos uma etapa do programa. Eu acho que isso gerou uma ansiedade e uma interpretação equivocada por parte de alguns, de que outros que não contemplaram estariam assim definitivamente fora, o que na verdade é equivocado. E como disse o deputado ali, e é a determinação do nosso governador Ronaldo Caiado, a Goinfra tem que estar nos 246 municípios com intervenções, com obras, e para isso estamos trabalhando. Está bem. Vou registrar aqui uma mensagem do Sudman, o grande amigo Sudman, também assistindo ao programa, mandando um abraço, um abraço para você também, Sudman. E eu quero mandar um abraço também para o Diego, o nosso técnico aqui, o nosso maestro ali, do switcher, que é onde se corta, cortam as imagens e áudio do programa. Olha aí, Pedro, está satisfeito, está devendo a cervejinha, está bem? Está certo. Vamos lá. Parabéns para ele aí. Pedro Salles, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes da Goinfra, muito obrigado por ter vindo, presidente. Paulo, eu que agradeço o espaço aqui, mais uma vez, uma oportunidade ímpar para a gente estar conversando sobre a situação das nossas rodovias, as ações, os programas da Goinfra, e essa oportunidade excelente também de estar respondendo perguntas diretas dos usuários, das pessoas que estão nos acompanhando. Que o prefeito deveria aprender também, né? Mas, enfim. E aguarda aí outras oportunidades aqui da TV Brasil Central, estamos sempre à disposição para dialogar. Deixa eu virar muitas vezes aqui, com certeza. Obrigado por ter vindo. E para mim, foi um programa especial hoje porque estou completando só 46 anos de televisão aqui em Goiás e estou muito feliz por estar aqui na Brasil Central. Um grande abraço a você, a gente volta amanhã. Até lá. Até lá.